Então vamos lá, para o produto nós vamos ter duas opções aqui, ele vai ser muito parecido de fato pode ser com os usuários, porque ele vai ter basicamente um update que é uma atualização que nós faremos e vai ter a opção de mostrar eu vou colocar aqui a outra página dele que é mostrar produtos e comprar produtos para isso então deixa eu colocar no app component a opção de produtos eu acho que ela pode até estar aqui produtos, aqui vai ser a rota de produtos e para ser sincero não sei qual ícone que eu coloco aqui vamos ver aqui na documentação dele pode ser esse aqui ok e através desse menu nós faremos tudo então aqui eu já coloco a URL de produtos prontinho, vamos para a página dos produtos ela vai herdar a mesma estrutura da que nós acabamos de fazer na usuários HTML e o TypeScript dela, então eu venho aqui na usuários, copio tudo, colo em produtos não posso exatamente fazer o mesmo com TypeScript, porque ele tem algumas classes aqui eu não vou chamar mais de add usuários, eu vou chamar só de add, melhor né aliás, nem vai ter adição, então isso aqui sai fora, lista de produtos, se fosse ter adição o ideal é fazer daquele jeito aqui só está carregar, tranquilo, ali nós vamos definir depois como vai ser chamado eu vou ter o editar, mas o editar vai ser o seguinte, comprar produtos aí ele só tem que passar o ID para mim mesmo ele não tem que passar mais nada, então nesse caso aqui não tem estudo não, tá ele só passa o ID com base no ID eu saberei o que editar aqui eu vou ter o nome do produto sendo exibido o que eu coloquei de crucial aqui para os produtos, vamos olhar não, o código não, isso aqui não vai ter necessidade nenhuma de usar ali o nome do produto, a quantidade de estoque o fornecedor dele também é interessante, né e o valor da venda tá, então eu vou fazer isso o nome do produto e na frente o estoque então vamos lá aqui eu coloco um traço estoque como vai ser um número somente item ponto estoque aí depois aqui vem o item ponto fornecedor não, que talvez nem tenha sido exibido não, então eu vou colocar o seguinte é vamos colocar primeiro o valor valor venda ele vai vir com um cifrão aqui e aqui item ponto fornecedor só que eu vou ter imagem então daqui a pouco depois eu trato essa condição da imagem vamos fazer as coisas funcionarem depois nós mostramos a imagem antes ali aqui eu não tenho exclusão do produto de forma alguma e aqui nós teremos o mostrar, né aonde nas opções do produto eu vou mostrar o seguinte é aqui a descrição dele ah tá, aí eu poderia mostrar a categoria fornecedor então item ponto nome, item ponto categoria item ponto fornecedor e posso mostrar a descrição, né item ponto descrição item ponto imagem com a foto desse produto tá feito aqui os métodos de refresh e o método de carregamento aqui o método de carregamento que é a teoria isso é um que eu vou deixar o mesmo aqui a gente aqui aqui olha eu vou deixar o mesmo e aqui Obrigado.